E olha ali, gente! Olha o tamanho dessa geladeira! Uma geladeira enorme, gente! Olha que massa essa geladeira! Olá, pessoal! Eu sou a Ceila da família Magoga USA. Estamos aí com o nosso novo quadro, Madrugando a Caça do Lixo. Não, estou brincando! É porque é sempre de manhã cedinho, né, gente? Ou eu acho alguma coisa, indo para o trabalho, ou alguém me passa a localização e eu acabo vindo aqui filmar para mostrar para vocês. Hoje foi um amigo meu que me passou uma localização de um item bem legal, que eu vou mostrar para vocês agora. E já aproveitando, gente, vou deixar o Instagram desse meu amigo aqui embaixo, arroba Eder Souza CA. Sigam ele lá, tá? No Instagram, porque ele sempre posta muita coisa aqui da Califórnia, tá? De Los Angeles, na Califórnia. É bem legal o Instagram dele, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, arroba Eder Souza CA. Tá? E agora vamos conferir esse item. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Me sigam também lá no Instagram, arroba Ceila Magoga. E na nossa página do Facebook, Família Magoga USA. E vamos lá conferir, então, esse item. E olha ali, gente. Olha o tamanho dessa geladeira. Que loucura, gente. E essa é de duas portas. Olha esse achadão. Vamos dar uma olhadinha se a gente está com o cabinho da energia aqui. Olha aqui, gente. Cabinho da energia aqui. Olha aí, bonitinho. Então, chances de estar funcionando são enormes. Essa aqui, inclusive, tem aquela entradinha aqui pra pegar água. E gelo, eu acredito até. Aham. Olha, tá vendo? Aqui é a saída pro gelo. E aqui é a saída pra água. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, gente. E essa tá limpinha, limpinha. Gente do céu. Normalmente, a gente pega elas imundas, imundas, imundas de suja. Olha essa. Além de ser um geladeirão, tá limpinha, limpinha. Olha, realmente. Não tá suja, não. Gente, que loucura. E vou dizer pra vocês que a chance de estar funcionando é grande. Provavelmente, a pessoa se mudou e entre levar a geladeira, né, que talvez teria um custo muito alto com transporte, a pessoa larga aqui na frente pra outras pessoas. Ali tem até um restinho de comida ali, ó. Mas olha, não tá suja. Um geladeirão desse, que loucura. Olha isso, gente. Tá bonitinha. Bonitinha, bonitinha. Vocês viram que ontem, né, vou incluir nesse vídeo aqui, eu achei uma outra geladeira enorme, uma preta. Só que aquela, na verdade, era pra venda, né. E essa daqui não, gente. Essa aqui é pra doação. Eu já vou agora, tá tirando foto dela, vou tá passando localização pra algumas pessoas. Pra quem tiver interesse em vir aqui buscar. Porque, como vocês sabem, a minha geladeira, que também foi achada no lixo, né. Então, eu já tenho. Ela é um pouco menor que essa. Mas lá em casa não caberia esse geladeirão aqui de qualquer modo. Não tem como eu levar ela pra mim. Né. Porque a minha é aquelas outras simples, né. De uma porta. E que eu achei no lixo. Então, essa daqui eu vou já fazer a foto. E já vou tá mandando pra algumas pessoas a localização. Porque essa aqui é imperdível, gente. Imperdível. Esse aqui é o nosso achadão do dia. Que loucura. Amei, gente. Amei. Que pena meu apartamento não ter espaço. Mas, com certeza, isso aqui vai muito rápido. Tomara que dê tempo da pessoa que eu passar a localização vir buscar. Porque, se não, isso aqui eu tenho certeza. Ainda mais que ali, ó, embaixo. Essa rua aqui de baixo, ó. É movimentadíssima. E o pessoal enxerga de lá. Então, com certeza. Quem avistar ela, logo vai vir pegar isso aqui. Vai rapidinho. Então, vou finalizar aqui. Então, tirar a foto e já passar a localização pra dar tempo de alguém vir aqui pegar. E aí, depois, vocês vão ver a outra geladeira. Aquela preta. Que eu filmei ontem. Que vai tá nesse vídeo aqui também. Então, são duas geladeiras no mesmo vídeo. E... Só que aquela lá tava pra venda. Por 600 dólares. Essa daqui é doação. Então, é isso, gente. Seguimos. Depois, o que eu achar mais aqui na rua. Estarei mostrando aqui pra vocês. Olha aqui, pessoal. Filmar pra vocês. Só pra fins de curiosidade. Uma geladeira enorme, gente. Olha que massa essa geladeira. Só que essa aqui, gente. Não é pra doação. Essa aqui tá pra vender, ó. Está pra venda. Por 600 dólares. E é pra ligar pra essa pessoa. Pra te ver a confiança que eles têm de deixar na frente da casa. Né? Pra venda. Tá aqui na frente. Mas é pra vender. Não é pra doar, gente. Eu até não vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Porque, olha, ali lá tá. Em cima de uns negocinho, ó. E vai que eu tento abrir. Isso aqui me cai tudo pra frente. Mas é uma enorme de uma geladeira, gente. Vocês não fazem ideia. Isso aqui deve ter uns dois metros e meio de altura, eu acho. Só pra vocês terem uma ideia. Mas essa daqui não é pra doação. Essa daqui é pra venda, gente. Essa é a primeira que eu pego na rua pra venda. Deixa eu tentar abrir aqui. Ai, gente. Se eu derrubar isso aqui, eu tô frita. Olha que legal. Olha isso. Mas mesmo assim, né, gente. Por 600 dólares. Olha aqui. Tem esse lado. E aqui, ó. Olha isso, gente. Ela é enorme. Eu vou tentar virar a câmera aqui. Vou ficar do ladinho só pra vocês terem uma ideia do tamanhão que ela é. Mas por 600? Gente, tá valendo? Olha isso. Deixa eu virar aqui a câmera só pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó, gente. Eu tô na parte onde termina o negocinho da água. Olha o tanto de geladeira que tem pra cima. Só pra ter uma ideia. Olha isso. Olha aí, gente. Mas tá valendo, né? Acho que por 600 dólares um geladeirão desse tamanho aí. Imagina, né? Quanto que deveria de ser uma geladeira essa no Brasil. Né? Desse tamanho todo aqui. Então, acho que tá valendo a pena. Pessoal, tô no meio do trabalho aqui, mas eu vi essa câmera. Essa caixinha aqui, olha. Eu acho que tá cheio de brinquedinho. Tá vendo? Eu vou levar pra casa e depois eu mostro pra vocês. Desculpa o barulheiro aqui que os tiozinhos estão cortando grama ali. Estão cortando árvore lá. Mas eu vou levar essa caixinha aqui, ó. Pra gente dar uma olhadinha esses brinquedinhos. Vou mostrar pra vocês lá no carro. Tá aí, ó, gente. No porta-mala, levando pra casa. Depois eu mostro com calma pra vocês, tá? Que eu tô no meio de uma entrega. E eu preciso entregar lá. E aí, depois, então, eu sento com calma e mostro esses brinquedinhos pra vocês. O Juliano me passou a localização. Ele passou de carro agora há pouco aqui. Eu vim a milhão aqui. Porque tem umas coisinhas de criança aqui, gente. E eu tô achando, olha. Olha. Coisas de criança. Brinquedinhos. Aqui tem mais uma coisinha. Já vou olhar. E eu acho que aqui tem roupinha. Tem livrinhos. Tem alguns brinquedos. Mas eu vou levar, gente. Vou levar. Vou pôr tudo no carro. E depois eu mostro com calma pra vocês. Junto com os outros brinquedinhos que eu achei aquela hora no meio do caminho. Eu tô trabalhando, né? Mas eu tive que vir correndo aqui pegar. Vou pôr essas caixas aqui dentro do carro. E aí a gente olha com calma. Não dava pra perder, gente. Eu acho que aqui tem até um óculos. Deixa eu até olhar aqui. Ai, tá vazia a caixa. Ó. Tá. Mas a gente tem aqui um quebra-cabeça da LOL. Eu acho que das princesas. Vou pôr a caixinha aqui junto. E os livrinhos. Bom. Eu mostro com calma depois pra vocês. Bora levar isso aqui. Gente do céu. Hoje é o dia dos brinquedos, né? Das criançadas. Olha aqui. Mais duas caixas com brinquedos, gente. Estão bem desbotadinhos alguns. Mas a maioria que dá pra aproveitar, gente. Eu vou lá pôr no carro. Só vou colocar tudo numa caixa só. Porque eu já tô começando a ficar sem espaço lá no carro. Só nessa cruzada hoje. Ó. Esse aqui, aquele ali. Esse aqui, ó. Estão bem desbotadinhos. Mas tem uns ali que não estão. Mais um cachorrinho aqui, ó. E eu vou levar essa caixa aqui, gente. Bã! Que legal! Gente, eu vou botar lá no carro. Não sei se eu vou ter espaço pra tanta caixa hoje que eu tô achando aí, ó. Pra criança, tá muito de boa aqui, ó. Muito legal, gente. Vou levar pro carro. Depois mostro tudo pra vocês com bastante calma. Meu, olha isso, pessoal. Hoje é o dia de achar as miudezas, né? Os brinquedos, olha. Tem uma sacola aqui cheia de umas coisinhas. Olha, gente. Tem um móvel aqui do lado, mas ele tá bem danificado. Eu vou dizer pra vocês que teria que lutar muito pra consertar ali, ó. Tá todo estourado lá embaixo, ó. As gavetas aqui até que não tá feinho. Olha a parte de cima, né? Talvez, né? Alguém que saiba mexer com móveis arrumasse. Só vou olhar as gavetas pra ver se não tem nada. Mas, gente, vamos levar a sacolinha. E aí, depois eu já mostro pra vocês junto com os brinquedos. Deixa eu pôr aqui. Olha aí, gente. Mais uma sacolinha aqui junto com os brinquedos. Fiz as compras hoje. Um monte de brinquedos e uns utensílios aí. Depois a gente senta e mostra tudo bonitinho. Bora lá. Então é isso, pessoal. Estou aqui agora com a Manuela. Oi. Pra gente fazer, então, o resumo dos nossos achados da rua. Como vocês viram, começamos lá com a geladeira de duas tortas, gente. Maravilhosa. Passei a localização pra algumas pessoas. Espero que alguém tenha ido lá buscar, né? Porque, com certeza, vai muito rápido. Ainda mais por ser um item tão bom como aquele. E também coloquei nesse vídeo que vocês viram, né? Aquele geladeirão preto lá, mas aquele era pra venda, né? De 600 dólares. Mas, ainda assim, vale a pena. E também esse monte de brinquedo aqui que eu fui achando no meio do caminho. E mais alguns itens aqui que são, assim, tipo, utensílios. Vamos agora mostrar pra vocês cada coisinha aqui, porque eu também tô curiosa pra saber o que a gente tem tudo aqui. Tu pega a câmera lá, Manuela, então, pra gente? Pega. A Manuela vai aproximar, então, pra ficar melhor de vocês enxergarem, então, item por item. Isso aqui é um pijamão, né, Manuela? É, é... Aquele pijama que é um conjunto com a perna e... Olha que bonitinho! É de touca e tudo, ó, pessoal. É um pijamão. Tem um furinho aqui, ó. Mas nada que uma linhazinha e uma agulha aqui não resolva, né? Vamos tirando aqui e vamos olhando tudo. Olha aqui, mais camisetinhas. Criança, consegue deixar pertinho, porque dá pra pegar bem no copo. Isso. Deixa bem pertinho. Aqui, então, tem vários livrinhos. Olha, gente. Vários livrinhos. Aqui é um joguinho. É aí que eu já vou olhar. Aqui é pra ser também. Eu acho que alguma coisa... Não é livro, ó, Manuela. Não sei se é pra... Por massinha. Não sei. Bom, enfim. Vamos pôr aqui do lado. Tem mais livrinhos. Olha, gente. Vocês viram que pra coisas de criança a gente tá achando muito, né? Olha só que legal. Bastante livrinho. Esse aqui é de algum quebra-cabeça. Esse aqui, ó, Manuela. Mostra aqui. É um quebra-cabeça. E pelo jeito ele tá inteirinho. Olha que legal, gente. E o mais bacana de tudo é que a gente já tem destino pra todos esses brinquedos aqui. E os colegas do Juliano lá, que são vários, sempre tem, né? As brisadinhas, né? As crianças pequenas. Então, a gente já tem destino pra todos esses brinquedinhos. São aqui quebra-cabeça, livrinho. Opa! Tem mais uma peça aqui do quebra-cabeça. Nós vamos guardar aqui dentro, pra não perder. Esse aqui parece aqueles de peixinho, Manuela. É, a caixa daqui, ó. Eu vi aqui antes. Ah, é? Ali é a caixa. Muito legal. É, e é aquele de peixinho que tem que pescar. E é da Frozen. Será que a gente vai ter os Frozenzinhos? Vamos ver se a gente acha. Então vamos lá. O que mais que tem aqui? Olha esse mimo. Cidadinho de criança. Nossa, essas crianças vão enlouquecer com tanto brinquedinho. Mais livrinhos. Vou olhar aqui o lado de livrinho. Aqui tá a coisa da caixa. Vamos ver se a gente acha os brinquedos. Mais roupinha, gente. Camisetinha, ó. 4 a 5 anos. Tem mais roupinha aqui, ó. Mais camisetinha. Depois, ó. Tem algumas que estão manchadinhas, mas... Acho que dá pra usar mesmo assim. Olha que legal, Manuela. Isso aqui é uma blusinha de... É de Bobóris? Hã? É de Bobóris? Não, ele é menino. É o de boneca, né, filha? Acho que é. Acho que é de boneca, né? Aqui o que mais tem? Olha, mais coisinha pra brincar. Tipo um livrinho, só que é fofinho. O que é o livro da Vila César? Hã? O livro da Vila César? Livrinho da Vila César? Ah, eu não conheço os personagens. Mais livrinhos. O que que tem aqui? Ah, esse aí tu coloca o dedo. Ai, que legal! É tipo vantagem. Aí tu vai contando a história e vai mexendo o bonequinho. Olha que legal, gente. Muito divertido. Tem mais roupinha, olha. Vermudinha. Pôndo aqui pro lado. Mais camisetinha. Olha, gente. Consegue pegar? O que que tem aqui? Olha, não sei. Ah, eu acho que talvez é pra pôr esses... Não sei. Mas imagino, ó. Que é mais brinquedinho. Isso mesmo, ó, gente. Tem mais daquele quebra-cabeça aqui, ó. A gente vai ter que juntar tudo bonitinho. Tem mais camisetinha. Olha que legal. Mais do quebra-cabeça, ó. Então a gente vai ter que juntar depois tudo bonitinho, ó. Ó, Manuela. Então aqui tem mais, ó, do quebra-cabeça. Depois a gente separa bonitinho. Tem mais um outro... Que eu acho que é daquela caixa vazia, né? Provavelmente. Não sei. Que tá aqui bastante coisa, ó. Mais livrinhos. Mais livrinhos. Mais. Aqui, aqui. Aqui. Isso aqui são alguns trabalhinhos que eles deixaram junto. Tá bom? Tá valendo? Aqui, ó. Mais. Ah, é de pôr a roupinha, ó. Pra brincar. Ah, então é por isso daquelas... Que tem aquelas outras coisinhas, né? E aí, aqui tem mais do quebra-cabeça, ó. Então, depois a gente junta. Tem mais um livrinho aqui. A gente junta e põe tudo dentro daquela caixinha pra levar pras crianças direitinho. Agora aqui. Eu até mostrei antes pra vocês, mas não está o óculos aqui dentro. Não deu. A gente não foi dessa vez que eu vi um óculos. Não, não foi. Aqui tem da LOL, Manuela. Ela provavelmente deve ser... É um quebra-cabeça, pelo que eu vi ali atrás. Quebra-cabeça que está aqui dentro, né? Então, ó, gente. Está aqui, ó. Quebra-cabeça enorme, olha. Olha o tamanho de cada peça. Bem grandão, né, filha? Aí depois a gente põe ele bonitinho dentro da caixinha. Tem mais alguns brinquedinhos aqui no cantinho, ó. Ah, esse aí é do Frozen. Que é daquela outra caixinha, né? É, o do Frozen, aquele... Cadê? Esse daí, ó. Isso. Ah, é, ó. Que vai aqui, então. É. Aí quando tu liga, quando tu liga isso daqui, abre. É, tipo pescaria. É. Entendido. Está ótimo. Pelo menos aqui fecha o brinquedinho. Isso aí. Depois a gente organiza tudo bonitinho, né, filha? Ainda de criança, depois a gente vê esses aqui. Ainda de criança, tem esses aqui, ó. Tem alguns aqui, como vocês viram. Tem alguns aqui, como vocês viram, que eles estão até um pouquinho desbotados. De sol, né? Provavelmente era de brincar na rua. Mas, eu vou dizer que ainda dá pra aproveitar. Então a gente vai levar mesmo assim pras crianças lá, pra que eles aproveitem, né? Então tem esse caminhãozinho. Esse aqui, esse aqui e esse que são os que estão, assim, mais desbotados, né? Que brincar na rua e coisa, né? Mas, fora esses aqui, olha que legal esses outros aqui, ó. Aviãozinho. E aí tem um monte de dino. Tanto tinha visto esses, Manela. Tá cheio de dino, ó. Dinossauro Rex. Olha. Tem bastante. E eles estão bem bons, olha. E eles são de borracha. Ó, tem mais esse, ó. Esse aqui é mais... Esse aí eu acho que faz barulho. Ele é mais durinho. Acho que esse aí faz barulho. Ah, é. Só tem que colocar a filha. Acho que tá sem filha. E aí, aqui, ó. Esse aqui é mais borrachadinho também. Tem mais... Olha. Eu acho que esse daqui não é um... Dinossauro. Ele é liu. Ah, esse aqui, né? É, sei lá. É um monte desses bichos aí. Então, olha. Tem bastante aqui. Acho que dá pra aproveitar bastante, né, gente? Pra organizar depois também tudo bonitinho. Esse aqui, ó, gente, eu acho que é tudo de piscina. Porque tá, tipo... A impressão que eu tenho, né, que é de piscina, eu não sei. Porque esse aqui parece que tem ar dentro, ó. Esse aqui tem ar. Esse aqui... Esse aí é de água. Esse aí é aquele que tu pega e tu puxa. Ah, tu puxa e... Tá, entendi. Então, esses aqui, ó, são pra água, né? Pra fazer garrinha e tal. Esses aqui também. Vou a calo. Ó, esses aqui eu acho que são todos de água. Aqui tem alguns espadinhos, algumas coisinhas. Isso aqui parece aqueles trequinhos de hockey. Hockey, é. Mais coisinhas aqui de água. Tem até os óculos aqui, ó. De piscina. Tem que limpar só, né, gente? Que tá bem sujinho. Tem mais arminhas aqui de água. Isso aqui. Eu acho que é só aqueles trequinhos, tipo, que colocam um põezinho e se tu tá com o pão aí. Ah, é, pode ser. Ah, essas lulinhas aí eu conheço. Essa aqui? Nossa, lula. A lula? O que que faz com essas lulas? Só tu taca na lula pra brincar. Tipo, tu taca longe... Pra ir buscar? Na água pra ir buscar. Pois é. Já dá uma diversão. Bastante brinquedo. E ainda tinha também, que vocês viram, um carrinho de boneca, né, filha? Isso aqui. Só que daí tem que arrumar aqui, ó, tá? Ele direitinho, né? As pecinhas aqui. Pra ele ficar bonitinho, um carrinho de boneca. Mas já tá valendo, né? Depois a gente organiza tudo bonitinho. Tô olhando junto com vocês. Porque eu também não sabia o que que tudo tinha aqui. E agora tem essa sacolinha aqui de utensílios. Vamos ver o que que tem aqui. Ultrasonic Aroma Difusor. Pelo que eu vi, tem um trechinho pra aroma. Difusor. Chega pertinho, filha. Difusor. Isso mesmo, Manela. Isso aqui pra botar o cheirinho, né? Daí tu liga na tomada, põe a essência e ele sai o cheirinho. Olha, tá novinho. Tem até o manual, tudo bonitinho. Legal, né, filha? Que bacana esse aqui. Até na caixinha, olha. Então, aqui o que que a gente tem? Café puro. Café puro? Ué. Ué. Tá em português. Vira, vira as calas, vira as calas. Café de? Costa Rica. Ah, não, não, não. Não, é espanhol, não é português. Mas dá pra pôr o café aqui dentro. O que que mais tem aqui? O que que é isso, Manuela? Chega junto. Ah, eu acho que é um ventiladorzinho. Parece. Consegue pegar aqui? Ah, é um ventiladorzinho. Agora dá pra ver aqui pela câmera. Eu não sei, gente. É só olhar entre isso e esse gratozinho. É, eu vi que tem um ventiladorzinho. Sim. Depois a gente vê qual é a utilidade dele. Mas é legal. Olha que bonito esse vaso. Todo torto. Tá conseguindo pegar, filha? Tô. Que bonito, né? Olha que mimo. O que é isso? Um potinho. Não sei, tipo um açucareiro. Parece que eles potinhos no ovo. É, mas olha, aqui ele é emborrachado, ó. E essa coisinha amarelinha, ó. É, é verdade. Ele é emborrachado. E aqui onde pega a tampa também é emborrachado, ó. Pra não fazer muito barulho. Obrigado. Gostei. Os utensílios bem úteis, gente. Isso aqui, eu acho que é pra... Ah, isso aqui eu acho que é aqueles frequinhos... É, pra aperitivo. Coloca. Olha que chicura. Nossa. Isso aqui vai ser muito legal. Aqui tem mais, ó. Desse conjuntinho aqui, ó. Desse potinho aqui. Pézinho. Deixa eu pôr aqui pro lado. Aqui tem um pires de metal, de alumínio. Olha que legal. Olha que legal. Dois, né? Tem dois aqui. Mais um vazinho de flor. Fazer uns arranjos. O que mais que a gente tem aqui? Ai, que legal. Não, aqueles de tipo que chamam de bronze, mas na verdade ele é de vidro, né? É pratinho de sobremesa, ó. E esse aqui é um tamanhinho bom. Consegue pegar pertinho, filha? É um tamanhinho bom, olha. Nossa, que legal. O que mais que é que tem aqui? Ó, Manoela, de japonês. Não? É. É de japonês? Será que é pra saque? Eu acho que é. O chão do papinho. Porque é bem pequenininho. Consegui me pegar? Sim. Que bonitinho. Tem mais um, mas não é um espeto, ó. É daquele conjuntinho dos espetinhos. Mas o que será que esse daí é? Só que ele é sem ponteira. Não sei. Tirar mais na pente. Conseguiu? Aham. Não sei o que é, mas é do conjuntinho. Tem isso. Que serve pra? Não sei. Talvez pra pôr o prato em cima, assim, pra ficar mais alto na mesa, com algum aperitivo. Talvez um trepé, tipo isso? Não sei. Tem mais um daquele espeto, que não é espeto, com a ponta redonda. Tem uma, sei lá, uma vasilhazinha, tipo um catinho, com um trepézinho. Tem mais um copo, sei lá, era pra ser um pote? Eu não sei. E? Aqui eles usam esses estilos de trequinha, esses potes aí, pra fazer café gelado e tomar direto, assim. É. Eles usam bastante aqui, né? E tem mais três potezinhos de sobremesa. Olha que bonitinho. Olha que amado esses. Nossa, gente, muita coisa boa, muita coisa legal. Tudo achadinhos da rua, pra completar aí os nossos achados. Então é isso, né, Madela? É, gente. É tudo isso? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha e continue nos acompanhando que vem mais vídeo aí pela frente. É isso aí. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí